Nossa, o Yumi está atrasado hoje, né? Ai, ai, ai! Oi, tudo bem? Desculpa! Desculpa o atraso Ai, você não sabe o que aconteceu hoje, Fuchuara Sim, o que aconteceu? Eu estava andando na rua, vindo pra cá Aí você se lembra do nosso queridíssimo Sukiya? Claro, né? Sete anos, né? Estava trabalhando Como funcionário, né? É, funcionário, vice-presidente Então Aí eu passei lá na frente de Sukiya e senti aquele cheiro de Yudon, me deu uma vontade de comer Yudon Sabe? Sashiburi, né? Sim, eu sei, ideia Como resolver Hoje eu vou fazer Yudon de Sukiya Você está doido? Não, eu vou estudar Receita Dá pra fazer Eu não vou fazer isso Você é preso Presa, você sabe? Cadeia Não, não, eu estou fora disso aqui Ok, ok, ok Tá, tá bom Você é doidinho Hoje vamos fazer Yudon de Yoshinoya Não vou ser presa Não Para não ser preso, né? Sei Yoshinoya é outra rede de Yudon no Japão É bem famosa Sim, sim Então tá, se for do Yoshinoya tudo bem Se for preso tem que pagar o advogado Tá, então vamos Vamos lá Ok Bom É... Tankyudon de Yoshinoya Yoshinoya, não de Sukiya Não Ok Na verdade essa receita é Tem um restaurante Izakaya Kokoro A gente está oferecendo Tipo igualzinho Tipo igualzinho, mas não é igual É pouco diferente, né? Não consigo falar tudo Mas... É... Sabor muito perto de Yoshinoya Ah, então... 99% Nossa O que que é esse 1% aí? Segredo? Dá pra abrir restaurante de Yudon Se você aprender Ah, então quer dizer que se eu aprender a fazer essa receita Eu posso abrir meu próprio restaurante de Yudon Pra competir com Sukiya Tá bom? Então Vamos apresentar ingredientes Vamos lá, então É... Aqui Tempero, né? Tem Muita coisa É, eu tô vendo mesmo Tudo na descrição Ah, vai estar tudo na descrição então Isso, mais Shoyu, mirim, vinho branco Ok Rondashi Aqui tem suco de maçã Maçã? Maçã Tá E... Cebola Uhum E aqui é a carne, né? Principal, né? Que carne que é essa? Fijoara? Essa é... Peito de boi Peito de boi? É, fatiado Nossa, ela é bem fininha, né? Como que pede isso no mercado? Dá pra pedir isso no mercado? Então Tem um açougue Tá vendendo Tipo... Carpático De carne, sabe? Carpático de carne, sei Então a gente tá pedindo Para esse tipo de açougue De açougue Ah, entendi É Pedir Peito de boi Fatiar É igual Laminado, né? Isso, carpático Tá Especial É bem fininho Tá Tá bom? Às vezes O supermercado do Japão Também tá vendendo Ah, entendi Legal Mas eu já fiz teste Acho que Pouco seco, né? Ah, que é congelado, né? No mercado Isso, isso Entendi Não, prefiro pedir para açougue Direto É isso aí, gente Quem sabe onde tem um açougue que fatia a carne para carpaccio Aproveita Ou se não vai ali no Marukai mesmo Ou ali em qualquer mercadinho japonês que eles vendem a carne fatiadinha para vocês É, para sukiyake é melhor Para sukiyake é melhor, né? Tem para sukiyake, para yakniku, sukiyake é bem fininho Tá, beleza Vamos lá então? Vamos Vamos Eu tô com fome de gildon Agora Carne, né? Eu cortei esse tamanho Ah, tá Você cortou menorzinho, né? Isso E eu vou escaldar aqui Vai escaldar na água fervente Sim Vamos lá então Porque Carne do Brasil Hum Na verdade Cheiro pouco forte Tudo que sai Ih, lá vem falando mal da carne do Brasil A gente sente Eu não sei se o brasileiro tá sentindo Deixa eu ver se tá cheiro Não Tá cheiro de carne É cheiro de gordura Aqui tem cheiro Tá O giudão de sukiya Ele tá tirando com Shoyu, zengibri Tá Para tirar esse cheiro É, por isso que o molho lá é mais forte, né? Sim, mas o caldo de Yoshinoya Bem suave Hum Então por isso que eu... Tem que escaldar, né? É Melhor Então vamos lá Vamos lá Vou colocar aqui, ó Já começa a falar shabu 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 Então dá uma shabu shabada aí nas carnes Isso Só deixa ela um pouco branquinha assim e já tira, né? Sim Não é para cozinhar ela senão vai ficar... Não, não posso Estranho Sim Tá, agora vamos colocar... Fazer o molho? Isso Todos para cá Beleza Agora é a hora, hein? Vamos ver se vai ficar bom Água Shoyu Água Shoyu Suco de maçã E tudo que é de bom Esses são os ingredientes para formar o molho de gildom Isso, não tem que falar Você não conhece meninas? Meninas superpoderosas? O que é isso? 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 O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fijuara, você não teve infância, né? Sim O que é agora? Mistura? Espera até que ferve Tá bom Hummm Agora está fervendo mas não pode deixar fervendo Ferve muito, né? Nossa, estou sentindo um cheirinho, Fijuara Sim, sim Agora pode colocar carne e ensai Pode, né? Pode? Em casa pode Regra dos 5 minutos, não, 5 segundos. Casa pode. Casa pode, restaurante não pode, né? Restaurante não pode. Cebola meia rua. Meia rua. Ok. Então coloquei aqui, deixa fogo baixo. Tá, deixa no fogo baixo, ok. É, tem que cozinhar. Certo. Acho que mais ou menos 6 minutos. 6 minutinhos? Sim. Tá, agora é hora de esperar, né? Beleza. E agora enquanto a gente espera, o que a gente faz, fujoaro? Opa! Gente, onde você comprou isso? Então, acho que assim, né? Não é Japão? Ah, é. Mas é... É too high, né? É, tipo igual. Nossa, eu quando era jovenzinha, estava começando a beber? Jovenzinha, não posso beber. Mas eu bebi nos combine do Japão, isso aqui, ó. Sim, joveno, né? Jovenzinha. Mais bean chance, né? Jovenzinha dele. Nossa, hoje tem bastante coisa essa shiburi, né? Oi. E aí? Isso aí. Já. Kanpai! Jovenzinha! 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 Oh! Não é de maçã verde, o seu é de quê? É, limão. Cireano. Hum. É, tipo igualzinho. É, né? Hum. Nossa, 8% de álcool. É, não posso tomar muito. Ai, quase tá pronto aqui, ó. Hum. Hum. Né? Parece tá bom. Guidonzinho. Guidonzinho? Sim. De Yoshinoya. Yoshinoya. Não é esse aqui, ó. Ai. Uuuh, chega a hora boa! Arroz. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Opa, capricha aí, chefe. Capricha? Capricha? Capricha, eu negai. Ó. Mais caldinho, por favor. Por favor. Hum. Hum. Gente, ele tá muito bom. Aqui, ó. Aqui, ó. Opa, chougar. Isso. Benichouga, que chique. Aqui. Ah. Ai. Teいうこと de. Gyudonji. Suki. Ah. Yoshinoya, Yoshinoya. Yoshinoya. Kansai. Pronto. Vamos comer! Então, chegou a hora da verdade. Vamos ver se esse Gyudon pode ser chamado de Gyudon. Que bonito, né? Você acha que eu não consigo aguentar? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Do nada soltou um Pablo Vitória. É Ana Maria Braga, Fujiwara. Hum. Bom. Yopo, né? Comparando com o Sukiya, o molho é mais suave mesmo, né? Uhum. É. Sukiya também. É claro, né? Eu gosto, mas... Yoshinoya... Yoshinoya é um pouquinho mais suave, né? Isso. É menos calórico também? Ah, ainda não sei. Eu acho que não, porque... É, menos gordura. Mais ou menos, eu acho. Hum. A carne comparada com o do Sukiya, menos gordura. Ah, isso depende do fornecedor, né? Depende do fornecedor, mas dá pra escolher também, né? Sim. Bom. Hoje, os colaboradores do Sukiya fizeram... Yudon. Yudon do Sukiya. Não, não. Yoshinoya. Yoshinoya. Sim. Inglês, tudo na descrição. É isso aí, gente. É, então... Vocês fazem na casa de vocês, né? Experimente, dá pra comparar também. Vocês comem lá no Sukiya, depois vocês fazem lá em casa essa... Nossa receita e comente aí o que vocês acharam. Se tem diferença ou não. Se o nosso Yudon é mais gostoso ou não. E não compartilhem esse vídeo, tá? Porque senão, ó... Talvez... Não me quero. É, a gente não quer ser preso. Então, não compartilhem. Mas pode seguir a gente e dar um like. Falou? Beijocas! Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E aí